vamos saber do preço aqui da feira das criações aqui de Aguas Bela gente vamos contar o preço aqui vou mandar um alô a um inscrito aí que me acompanha lá no Ceará Teles Forte vamos estar sabendo do preço seja bem vindo ao canal criação animal ó a venda dessa égua aqui selada aí quanto preço aí 4 mil reais aí com sela com rédea já vai selada vai completa viu gente e o vaqueiro pra correr aí derrubar o boi 4 mil viu 180 reais aqui ó cada um bom dia amigo bom dia amigo aí comprou essas cabritinhas a quanto? rapaz eu tô vendendo essas cabritinhas tá vendendo a quanto? vendendo tudo aí com 800 conto tá dando um presente das mães né 800 reais ó barato aqui ó 2 cabritinhas bonitas é a mãe dessas cabritinhas né é mãe não é mãe não tudo é 800 né 4 criação por 800 reais que graça aqui aqui na feira do gado de Aguas Bela aqui nas criações 800 800 é preço de bom ainda apresentadinha das mães é um filho vem e compra aqui pra mãe né é sim porque a mãe aí não vai precisar comprar leite né verdade a cabra é leiteira é não é isso? é isso falou aí amigo se inscreva aí no Criação Animal carneira que grande aqui ó ó o gigante de carneira aqui ó as coisas boas mesmo e esse carneirão amigo? 1.200 1.200 reais ó bichão aí parece um boião viu e os pequeninhos? os pequeninhos tô vendo a 200 a 200 contra os pequeninhos barato tá aqui ó presente do dia das manhã aqui na feira do gado aqui das criações aqui de Aguas Belas viu a 200 contra o carneirão ali parece um boi ó 1.200 reais já pedido aqui quanto esse carneirinho teu? a 450 a 450 a 450 450 452 lançudo aqui viu barato aqui viu e essa cabra leiteira patrão é a raça de dar leite mesmo é a raça de dar leite mesmo né quanto é amigo? 1.300 1.300 tá com um cabritinho hein? 2 do efeito ó se escondeu ali ó já dá pra ver amigo ó filha dessa aí gente ó os cabritas lindas viu ó o tamanho delas ali ó essa aí de hoje ó pare de novo ó com a mãe ali ó cabra bonita ó inteira mesmo ó ó aqui o brada bonita lá vai aí ó as coisas lindas aí viu 1.200 né 1.300 ó mas também a cabra leiteira aí ela dá mais de 1 litro de leite ela apareceu quarta-feira apareceu quarta-feira tá com pouco de hoje aí hoje é segunda tá com pouco de 1.300 reais a cabra do rapaz aqui aí eu garanto ela dá 4 litros no dia 4 litros no dia ó ele ainda tá dizendo aqui que garante aqui na feira do gado aqui de Agosbela viu gente se ele não vender essa segunda na próxima ele tá com ela de novo aqui não tá ele traz ela de volta ele garante 4 litros de leite com ela viu essa cabra quem gosta de cabra você vem pedindo aí vídeo de cabra leiteira aí hoje tem uma cabra leiteira aqui viu gente promete dar 4 litros de leite nessa cabra o petroninho tá aqui gente hoje saiu vou voltar só dando uma mostração aqui as ovelhas ovelha boa aí ó santinês com com dorpe tem cabra também de um meio aqui ó animais bons aqui os animais do petronio em Itaíba viu gente só traz ovelha top de linha aí viu lembrando daqueles que ainda não se inscreveu no canal assistiu o vídeo até agora se inscreve e dá uma força se inscrevendo e deixando no comentário aí que vocês acharam do vídeo um abraço a todos os parceiros que seguem aí o canal Criação Animal e vem dando uma força lembrando gente aquele que quiser que eu mande um alô pra cada pessoa deixe no comentário aí falando que no próximo vídeo que eu fizer eu mando um alô pra aquela pessoa aí que pediu certo? beleza? o vídeo de hoje foi esse é um vídeo pequeno aqui tem poucas criações tem criação aqui que não tem gente eu não vou estar perguntando o preço aquele que quiser que eu mande um alô eu estarei mandando beleza? um forte abraço aí tenha todos um ótimo dia uma ótima tarde e uma ótima noite aí quem assistiu o vídeo até agora muito obrigado fica todos com Deus e até um próximo vídeo se Deus nos permitir fui